Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Frank Jogginho, o repórter time queda. Acesse blog Bairro Sinha Saboia. A partir disso, foi obtida a informação por meio de investigação que eles estariam, na data de hoje, comercializando o carro da vítima. Fizemos uma campana, fizemos a operação, tudo de forma sigilosa. Logramos êxito na prisão dos dois indivíduos, dos dois homicidas. A apreensão do veículo da vítima, uma caminhonete Hilux, que estava sendo comercializada já. E bem como outro veículo que estava sendo utilizado para eles saírem do local. Como foi o crime? O motivo do crime. Bom, sobre o motivo do crime, eu gostaria de me reservar o direito de não falar sobre isso. Agora até por conta da investigação, porque podem surgir novos motivos. E como foi o crime? Isso já está com a semana, né? Isso. Aí, da prisão deles, nós fomos até o local do crime. Encontramos o corpo. O corpo já vinha... Possivelmente há uma semana. Em um estado de putrefação, possivelmente. E acionamos o CIOPS para que fosse buscar o corpo. E obtivemos informação de onde estaria a arma do crime. Eles contaram para vocês da polícia como mataram a vítima? Chegamos até o local, apreendemos esse revólver calibre 38, que foi utilizado na arma do crime. Essa é a arma do crime. E assim, foi uma investigação perfeita. A polícia civil, ela existe para trabalhar. A polícia civil não brinca. Nós trabalhamos com investigação. Nós vamos a fundo. E através da brilhante investigação de um dos nossos policiais, nós chegamos ao desfecho perfeito. Eles contaram qual o local que o corpo estava, o corpo da vítima? Qual foi o local? O corpo da vítima foi encontrado na estrada que vinha de Flecheirinhas, curva do Jumento. Eles contaram quantos tiros deram ao rapaz? Quatro tiros. Quatro tiros. Qual o nome da vítima? O rapaz, aí eu não sei dizer de cabeça. Os três estão envolvidos? Não, na verdade, um dos presos era o proprietário da arma, que alugou para que fosse cometido o crime. Eles foram réu, confesso? Sim, vão se apresentar ainda perante a autoridade policial. Eles deram detalhes do crime, não? Como? Deram detalhes do crime? Não, não. Todos os esclarecimentos agora vão ser dados diante da autoridade policial. A gente gostaria de ressaltar o trabalho dos delegados que estão à frente aqui de Sobral. Pode dizer o nome, né? O delegado da Delegacia Regional, o doutor Otávio, o delegado da Delegacia Municipal, o doutor Lucas, que são os grandes pilares dessa investigação também, junto com o investigador que, de forma brilhante, levantou todas essas informações. O carro da vítima foi recuperado, né? Acesse blog Bairro Ocinha Saboia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você.